Tá valendo a moto um susto imenso, mas a pessoa que estava nessa moto, ela tá bem, o susto foi muito grande. Vamos conhecer, perdão, seu nome? Antônio Silvestre. Olha só, Antônio, eu tô vendo ali o senhor mostrando o punho, né? O braço meio inchado. Como que você conseguiu ver a moto? Eu vi o carro dando ré do nada e passou por cima de mim, só vi isso, só joguei pro lado pra não passar mais em cima de mim mais ainda e foi isso que aconteceu. Você trabalha em qual barra aqui? Qual que é a região? Eu trabalho aqui na República Consolação, trabalho fazendo entrega aqui mesmo nessa região. E você tem seguro da sua moto? Não tenho nada, não tenho nada. Vamos ver o que eles vão fazer agora comigo aí. Que coisa, o carro perdeu o freio totalmente ali e saiu no pinote. Cara, boa sorte aí pra vocês todos resolverem então ali recolher a moto dele, houve aí então a descrição do acidente que aconteceu. O carro simplesmente perdeu o freio completamente, ele saiu e conseguiu evitar o pior, ele saltou a moto dele, como vocês puderam assistir ali, o acidente como ficou e todo mundo tentando tirar as nossas testemunhas, relatando. Tá bom, gente? Então, terminamos aí a nossa reportagem, mais uma vídeo reportagem pro canal Resistentes. Paulo França, nesta segunda-feira da cidade de São Paulo, tem excesso de vir chuva por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.